Cada um de lei, que o filhão só que nega se deve ou não Pra quem chega, derrotado, ou quem tem seu lugar de transferência Essa é uma coisa que a gente acabou combinando o que eu queria deixar claro Cada vez que eu termino uma conversa, nós vamos lá com palmas Quem tem dificuldade emotora, já fica para cima e perto de você Facilite uma frase Essa é a canção que a gente sentiu Ficou muito conhecida porque foi gravada por um artigo Ninguém disse o pessoal da nossa aula que já estava Garanta de Paraná João Gilberto Gravou Quem tem dificuldade Porque me tirado em mim Quem tem dificuldade E você sabe que foi que nunca a coisa esta noite Que é a semana passada No DVD dos irmãozinhos Eles gravaram Eles gravaram Borboletas E você sabe que não tem dificuldade Não tem dificuldade Não tem dificuldade Como você está em mim Não tem dificuldade Ou seja que não tem dificuldade E você sabe que não tem dificuldade Aqui chega e me vou dar o que dá, o que vem de lua e a nascendo Tem o sol que não há, quem dá a ver, eu não poderia ouvir Ouve o canto, cálculo, 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 cálculo Dessa tela que eu amei, que eu amei, eu te excluí Solitura, cálculo, 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 cálculo Dessa tela quebra, lá quebra, lá quebra, lá quebra, lá quebra, lá quebra, lá quebra É maravilhoso! É maravilhoso! Bravo! Glória! Mas eu gostei de confessar, eu te dei todas as observações da noite, do campo da ingrediente e umas impressões depois de um artista internaçólico E gravou tantas de música. É o bravo que eu vou cantando e gravando assim. É o bravo que eu vou cantando e gravando assim. É o bravo que eu vou cantando e gravando assim. É o bravo que eu vou cantando e gravando assim.